Temos uma boa lista aí pro início do game de Wiffering Waves de personagem ou ressonadores e eu já tive a oportunidade de jogar com todos, né? Aqui eu só joguei no modo teste, né? Infelizmente aqui é a Palti mas aí eu já tenho pelo menos uma perspectiva eu joguei com alguns no level 20, outros até o level 40 estou chegando no level 60 e já defini aí quem que será os meus primeiros personagens mais bem upado mas dependente se eu estava no level 0, level 20, level 40 então eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência com cada personagem aqui do game e as expectativas deles para até a atualização 1.1 afinal de contas, Shang-Li e G-C vão chegar e elas podem influenciar também na sua perspectiva de análise dos personagens então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do NAND Wiffering Waves, então bora conferir aí a T-List agora uma T-List pessoal porque a T-List que eu citei aqui é lá do site do Proiden onde eu mostrei pra vocês o que eu concordo, o que eu não concordo e aqui será a minha T-List então tem que concordar com a minha base de pensamentos também né eu vou falar pra vocês o que eu achei de cada personagem e é isso, eu separei por 5 tias que falta eu colocar aqui o T-List que será o Big Boss ou seja, toda a sua conta, pelo menos as suas equipes esse aqui será o grande diferencial da sua equipe é ele que vai dominar aí a sua estratégia no T-List especialistas eles trabalham em alguma mecânica que vai fortalecer outros personagens aí da sua conta também principalmente influenciados aí pelo Big Boss afinal de contas eles farão parte aí das melhores equipes T-3 Supports eles tendem a, não só aquela coisa uau, saca mas pelo menos eles têm alguns combos e esses combos fazem com que eles se tornem personagens interessantes T-4 Jogáveis com pouco brilho tá faltando alguma coisa aí pra esse personagem deslanchar mas não é aquele personagem descartável agora o dia 5 seria o esperando seu momento ou seja, não temos no momento nenhum personagem ruim mas talvez não chegou o momento desse personagem até então talvez alguns correm o risco de nunca ter o seu momento mas isso aí faz parte também das futuras atualizações e balanceamento que a Kuro Games vai apresentar aí pra gente então bora lá comentar aqui e fazer esse bate-papo sobre todos os nossos ressonadores contando com 18 personagens na atualização 1.0 e contando com 20 personagens na atualização 1.1 onde eu vou trabalhar na parte especulativa e como elas podem influenciar aí no metagame mas eu já vou citar algumas influências que essas possam provocar aí também até mesmo pra vocês hyparem o seu interesse sobre a GC e a Xangli e pretendo trazer esses tipos de tier list né da atualização atual e prévias né e especulações para os próximos lançamentos como eles podem influenciar na tier list atual ok então vamos lá vamos começar aqui esse bate-papo aqui então começando aí pelo tier B baixo a Tauti ela também é um personagem que vocês puderam ver nas maiores das tier list ela tem um design muito bacana mas infelizmente ela está esperando seu momento e qual que é o momento da Tauti? um personagem quebrado que trabalha com habilidade de ressonância né hoje teríamos aí mais ou menos a Danjin é uma personagem que se eu não me engano da gameplay que eu joguei que mais ativa aí a habilidade de ressonância mas pô é duas e quatro estrelas né então meio que a equipe fica meio estranha então como ninguém quer fazer Danjin e Tauti mais uma outra personagem aí sendo que ela não tem tanta sinergia tem outros combos mais interessantes então acaba que a Tauti ela vai ficar esperando seu momento por um personagem quebrado que trabalha com ressonância fazer ela ter um pouco mais de holofotes aí no game um nem da edição aqui avaliando um pouquinho os comentários desse vídeo né eu reagindo aqui a tier list da internet falando o que eu concordo e não concordo lembrando que vocês já vão ver toda a minha experiência do game e as minhas impressões de cada personagem não estou querendo dizer que o que eu estou falando também está certo ou está errado da mesma forma que essas tier list cada tier list é uma experiência pessoal e aqui vai ser a experiência pessoal de cada personagem o que eu achei deles também porém a Tauti ela foi bem defendida aí nos comentários não bem defendida mas alguns comentários defenderam ela devido que ela é imortal você consegue fazer tudo com ela até a Verina também consegue ser imortal a Janshin também consegue ser imortal que eu não tenho aqui nessa conta qual que é o lance? que quando a gente avalia a tier list a gente avalia o conteúdo mais difícil do game todas as tier list são criadas normalmente assim avaliando o conteúdo mais indie game que é a torre que tem tempo então normalmente os personagens que causam mais dano estão mais altos do que os personagens que dão sobrevivência porque você quer eliminar os inimigos mais rápido para ganhar todas as premiações do que apenas sobreviver e ter uma dificuldade e não conseguir bater o tempo e assim perdendo as premiações por isso é que na maioria das tier list ou todas as tier list mesmo a Danjin que é uma personagem muito difícil com uma sobrevivência ridícula aqui do game ela vai estar em uma posição melhor porque ela contribui mais no dano e contribuindo mais no dano vai fazer o seu tempo reduzir e assim você completar melhores os desafios e conseguir mais recompensas nos desafios indie game que tem aí o time então não é que a Taut é ruim ou até mesmo a Xixi também que foi defendida aí também dá para fazer qualquer personagem você consegue derrotar qualquer boss os personagens são jogáveis depende aí da sua esquiva você pode demorar uma hora para derrotar o boss fechando o personagem com o level 1 enfrentando o City 20 ok mas você vai conseguir fechar o lance é o tempo e é essa base do tempo que as tier list são construídas também ah mas o personagem é suporte a Verina então porque ela é alta porque a Verina amplifica o dano do seu DPS coisa que a Baizy não faz então por isso que a Baizy ela fica em tierras mais baixas porque ela não contribui no dano igual a Verina vai contribuir no dano tá certo? então só explanando isso aqui rapidinho para vocês outra personagem que eu até achei gameplay um pouquinho gostosa mas eu não gostei do kit todo dela é muito voltada para o DPS e infelizmente em 4 estrelas o DPS deles tende a cair para cada personagem 5 estrelas que a gente for pegar até sub DPS 5 estrelas às vezes é melhor do que um DPS principal 4 estrelas e devido a ela ser totalmente focada no DPS ela perde um pouquinho do seu valor agora mas na 1.1 com a chegada da Shang-Li ela pode mudar talvez para um tier 4 jogável com pouco brilho devido que no kit da nossa Shang-Li ela vai bufar equipes de destruição mais ou menos como é a vibe aí da Enin bufando dano elétrico e dano de liberação a Shang-Li também no seu kit já que a Shang-Li trabalha no dano de aumento de supremo igual a Enin e também o aumento de dano de fusão onde ela vai se beneficiar duplamente como é o nosso Yang-U que também se beneficia duplamente aqui então por isso que ela pode subir aí para um tier 4 ou até mesmo um tier 3 o Yang-U eu vou colocar ele como um tier 3 suporte suporte de que? da E-Lin caso você tenha E-Lin todos normalmente os personagens de tier 3 para baixo eles vão trabalhar muito com combos até mesmo dos tier 2 então se você tem a E-Lin ele se torna aí o personagem de tier 3 aqui eu vou comentando com vocês o ápice do tier que o personagem pode oferecer já que da mesma forma que a nossa amiguinha que ela não tem o suporte por isso que ela está no tier 4 fica aqui o Yang-U ele tem esse suporte da E-Lin que vai beneficiar bastante aí a equipe de dano elétrico fortalecendo bastante o dano dele tanto do seu supremo quanto também de todo o seu kit de dano também recebendo 2 buffs da E-Lin então por isso ele hoje é um personagem até jogável como um suporte de dano podemos dizer assim como 2 DPS aqui a E-Lin e também o Yang-U caso você não tenha um calteário que normalmente é a melhor opção fica aí nessa vibe o Yang-U é uma boa opção para contas com E-Lin da mesma forma que a gente está falando de personagens que se fortalecem muito com outros então a gente vai comentar aqui também do nosso Mortefe é a mesma vibe o Mortefe vai trabalhar aqui com o Yang devido que o combo dos dois é muito forte principalmente porque na hora que você troca para o Yang ele aumenta o dano do supremo do dano supremo do seu Yang e lembrando também que quanto mais hits em menos tempo você causar o supremo também do Mortefe causa mais dano então como o nosso Yang não para de dar hit em vários inimigos o Mortefe consegue maximizar o dano do seu supremo também se tornando um combo muito, muito da hora da mesma forma que o Yang-U recebe dois buffs tem duas sinergias com a E-Lin o Mortefe também tem duas sinergias com o nosso Dian aumentando o dano do Dian do seu supremo e também o Dian aumenta o dano do supremo do Mortefe tá ok? então o personagem que eu vou colocar aqui no tier 4 é jogável ele não é ruim igual é a Titia e a Paut mas também ele não brilha também tá faltando suportes pra equipe de gelo por exemplo o de vários combos igual ele você não sabe se você usa ataque básico usa ressonância enfim dá pra combar ele mais com a Sanhua mas é um pouquinho complicado esse lance de ficar dependendo muito de combos também você tem que ficar dando esquiva e faz você perder talvez o DPS dele também mas ele ataca até legal mas ele também não tem uma sinergia com outros personagens tão legal igual a Sanhua vai oferecer e por isso ele por enquanto eu deixo ele no tier 4 como jogável a Yan Yan eu deixo ela aqui também com uma suporte mas deixaram aqui na aqui na frente do Yan Wu porque ela é uma personagem muito genérica como assim você pode utilizar ela com qualquer um personagem talvez ela não tenha o melhor combo igual o Niu igual o Mortefe por exemplo mas você vai fazer uma build por exemplo de 3 DPS saca e você vai trabalhar naquela estratégia de troca então quando a nossa Yan Yan entrar em campo você já ativa a habilidade de troca dela pra ativar acelerar melhor dizendo o Supremo do outro personagem isso é qualquer personagem e personagens que focam principalmente em Supremo também vai se beneficiar bastante aí com essa sinergia então imagina aí o Diwan Mortefe e Yan Yan então uma hora você troca vai o Diwan troca ali pro Mortefe ativa o Supremo e tal depois quer fazer a troca volta aqui pro Diwan vem a Yan Yan novamente ela volta aqui pro Mortefe e vai fazer aquele loop pro Mortefe acelerar também o seu Supremo enquanto isso tá lá acelerando o Supremo do Diwan então dá pra fazer alguns combos principalmente de 3 DPS você não os assustém valorizar aí as suas habilidades de esquiva também então o Yan Yan eu acho ela muito interessante é porque muitos jogadores ainda tão usando Verina tão usando Baze mas se quiser fechar um time de 3 DPS a Yan Yan é uma ótima opção aquela opção de entrar em campo e pra sair pra acelerar o Supremo de alguém tá certo vamos aqui pra Encore Encore tier 2 claro né devido que ela tem um dano bem legal ela consegue atacar a distância e não fica sendo tão vulnerável pra ataques dos inimigos e inclusive eu achei mais interessante a Encore do que o Caucharo beleza devido que a nossa Encore ela não é tão vulnerável igual o Caucharo ela tem aquele problema do ataque de carregado dela você meio que tem que ser forçado a trocar mas depois que você começa a jogar com a Encore você já pega aí essa Marice e fica super de boa ela é uma boa personagem também e comba com a nossa Sanhua falando aqui na Sanhua também vou deixar ela aqui na frente porque eu diria que ela até aqui ela comba muito mais com os personagens saca o que acontece ela comba com o Lian ela comba com o Encore ela comba com o Caucharo e tá vendo porque o Lian tá aqui porque os outros dois são melhores do que o Lian então é só por isso não que ele é ruim mas é que o suporte não é tão legal falta o suporte de gelo pelo menos aqui os dois são de gelo o Lian e a nossa amiguinha esqueci o nome dela Sanhua Sanhua então acaba que é legal mas eu prefiro a Sanhua com outros personagens com o Lian e por isso eu deixei ele no Tia 4 porque ele é jogado mas as sinergias do Caucharo e da Encore são melhores com a Sanhua então é isso então você vai pegar personagem para substituir mas para uma build monogelo Lian tem o seu valor ali junto com a nossa Sanhua também tá certo agora tem outros combos personagens de ataque básico qualquer personagem de ataque básico combo aí com a Sanhua também mas é isso e outro detalhe aqui também que a gente vai falar é da Danjin a Danjin é uma excelente personagem uma das melhores EPS hoje quatro estrelas trabalha aí com bastante dano de ressonância que é onde a Tauch trabalha mas a gente não quer ter dois quatro estrelas na mesma equipe né mas se você quiser jogar no nível um pouquinho mais hard fica à vontade mas a Danjin eu vou deixar ela aqui porque ela tem um combo de buffar né o elemento e buffar elemento isso é muito forte porque para fazer builds mono elemento isso valoriza demais ela buffa destruição e infelizmente destruição só temos aqui o nosso errante né o protagonista e é isso os outros opções aqui não é tão interessante assim dá para fazer uma build mono elemental também que possa favorecer esse elemento mas no geral a Danjin tem um bom DPS e ainda fortalece um bom personagem que é top tira aqui né então vamos colocar aqui o Prota né o Prota que é um excelente personagem tem aí seus ataques básicos aprimorados combina novamente com Sanjuá tá vendo porque Sanjuá é muito benquista também que é aqui ó todo mundo é combo de Sanjuá se você upor Sanjuá tá querendo fazer uma segunda equipe uma terceira equipe e eles tem um desses três aqui a Sanjuá vai combar com eles então por isso que Sanjuá é um personagem incrível aí pra você upar quatro estrelas e pelo menos o Prota ele é um personagem bem interessante e vai ficar aqui o Prota tem o valor de você ser dois personagens em um isso aí é um diferencial mas se você quiser jogar com o Prota Spectrum é um personagem ok né é um personagem simples de jogar e por isso eu vou deixar eles aqui também no mesmo título Lian não me chamou muita atenção e parece que tá faltando algum suporte sabe tá faltando alguém que combina bem com eles igual temos aqui o Prota né que do seu elemento destruição que combina com Sanjuá ou personagens que buffam também dando de Supreme igual aí Yan Yan por exemplo né ou até mesmo a Janshin que também buffa Supreme então vamos falar até mesmo da Janshin agora o que que eu acho da Janshin também eu acho ela uma boa personagem né uma suposta aí que tem o seu valor ela combina bastante com personagens que tende a ser muito vulneráveis igual é uma encore igual é um calchado você tem que ir lá pra cima dos inimigos e às vezes você esquivar e por ter um tempo muito limitado do seu do seu Supremo e você tem que maximizar o dano atacando e não esquivando às vezes dependendo do inimigo você pode tomar alguns danos a menos seja algum dano que você vai ficar estonado fica lá socando a porrada nos inimigos e valorizando o seu DPS também então a Janshin ela é bem pontual e por isso vou deixar ela como aqui uma das melhores suportes do game mas não acho que ela fica ainda no nível dos especialistas tá certo porque dá pra substituir ela também por uma Verina por exemplo ou algum outro personagem aqui ela é um pouquinho lenta então eu acho ela uma personagem bem da hora mas acho que não fica no nível do Tier 2 por exemplo mas ela é legal pelo menos a minha experiência com ela foi bem positiva mas não é aquela coisa assim nossa eu vou querer usar ela em toda equipe eu não faço realmente questão de usar ela em toda equipe falando agora da nossa curandeira inicial a Baizi ela concorre com a Janshin e concorre com a Verina e concorre quando você não quer nem usar sustain aí no desafio e devido a isso o kit dela tá faltando alguma coisa mais ela não contribui no dano igual a Janshin e também a nossa Verina contribui e por isso eu vou deixar ela tá faltando alguma coisa saca dá pra jogar mas você tem a Janshin e a Verina você vai substituir ela provavelmente ela é uma excelente curandeira inclusive o kit dela cura muito bem quase tudo que ela faz ela tá curando só que já no meio do game no mid game e no end game a gente vai querer valorizar o DPS ao ponto da gente nem ter interesse em sustains caso a gente consiga passar sem sustains então o valor dela perde bastante na medida que você vai evoluindo a sua conta e se tiver algum sustain você vai querer algum sustain que melhore no seu DPS igual é aqui a nossa amiguinha Janshin melhorando o seu supremo e obviamente a Verina que aumenta também o seu dano então é muito bom Verina indiscutível a melhor personagem aqui suporte do game e faz sim uma boa diferença na conta o alto tá aqui ele tem um buff bem legal mono elemental mas a gente não tem muitos personagens aero no game que seria no caso a Yan Yan e também o Juan dá pra fazer uma equipe mono aéreo assim também com ele ele tem uma gameplay bem legal devido que é mais difícil acertar ele que além dele ficar a longa distância ele coloca iscas aí pro inimigo atacar no lugar errado isso é bem interessante no alto mas a gente sabe né DPS 4 estrelas não é valorizado muito então a gente avalia a habilidade de suporte deles e ele dá o buff do elemento vento então pra fazer uma equipe mono elemental vento também agrega bastante valor o lance é que o Mortefe é o cara que roubou o coração do Juan ao contrário do alto que tentou mas não conseguiu mas vou deixar ele aqui atrás porque ele é mais especialista em aero ao contrário da Yan Yan que é genérica pra qualquer personagem mas nenhum dos dois tem um combo tão forte igual é o Mortefe caso você tenha o Dian e agora só sobrou os limitados aqui e também a Shangri e a JC que são personagens da 1.1 mas em que eu falo desses top 5 aqui junto com a Verina qual que vai ficar ali na minha preferência o que eu acho mais interessante não esqueça de deixar aquela moral com o seu like a sua inscrição e se possível compartilhar o vídeo também você tá ligado isso ajuda demais aí a galera conhecer mais o canal se você quiser participar do grupo do Zap link na descrição tanto de trocar ideia como de compra e venda de contas e se você quiser ajudar o canal também financeiramente sem gastar nenhum centavo no seu bolso tem um link da Amazon você pode comprar qualquer coisa da Amazon clicando no meu link que aí que você comprar a Amazon vai dar um troquinho aí pra gente beleza? é uma forma de você ajudar o canal a gente se manter aqui fazendo vídeo no YouTube beleza? feito o momento merchan e agora vamos pra gameplay aqui dos dois que eu já joguei eu tenho o Dian numa conta e a nossa Inin em uma outra conta qual dos dois é melhor? os dois superam a Verina? é tenso é tenso essa informação aí mas eu gostei na gameplay pra fazer os desafios mais do Dian Dian achei mais interessante que a Inin por que Nen? porque nos desafios endgame a gente quer acelerar muito o nosso tempo de conclusão das fases e eu vejo que o Dian ele contribui bastante nesse aspecto também a Inin ela tem lá sua vibe de ficar dando fora do campo ela tem a vibe de buffar o Dian como dela com o Calcharo é bem da hora do Supremo do Dian eu acho muito da hora porque ele ainda neutraliza os inimigos fraquinhos porque eles ficam rodopiando lá enquanto você tá jogando o seu dragão pra todo canto no geral eu achei o Dian melhor mas Inin tem um combo muito forte de elétrico principalmente com o Calcharo não podemos ignorar isso é um combo de 2 5 estrelas ao contrário do Dian só tem um combinho aqui com o Mortefe que é um personagem 4 estrelas então o DPS fica um pouquinho inferior mas no geral eu gostei mais porque o Calcharo tem aquele problema é um personagem também chato de jogar bem vulnerável você querer usar ele você também muitas vezes vai querer usar um personagem a gente sustém se você não contar apenas com a sua esquiva saca então é uma equipe com mais facilidade de falecer quanto do Dian você começa a bater em todo mundo lá e os inimigos fraquinhos não vai causar dano em você devido que eles estão rodando junto com o dragão então me chamou mais a atenção o Dian mas não tá obviamente longe da Inin e obviamente eles estão aqui na Tier Big Boss são os personagens que a gente monta equipe graças a eles porque eles constroem toda a estratégia mas a minha experiência com Ilin e Dian foi que o Dian é melhor nessa vibe mas a Inin vai ter o seu momento principalmente quando lançarem outros personagens elétricos e a Inin também tem a sua versatilidade da sua habilidade de suporte de buffar o Supremo de quem vai entrar em campo coisa que o Dian não agrega tanto ele agrega no dano ele contribui com duas lanças que ele dá lá nos inimigos quando ele sai a Ilin não ela já buffa um dano de Supremo que já é uma coisa mais genérica não funciona com todos os personagens buff de Supremo mas pelo menos ela contribui também e agora você pensa dessa forma o Dian é até mais genérico porque ele vai contribuir no dano também conforme todo mundo usar está carregado ele lança duas lanças na cabeça do alvo então ficaria nisso agora vamos falar da Jin Si e da Shang Li aqui apenas especulações eu apenas vi o Kick Skill mal entendi como que funciona as personagens mas posso falar um pouquinho das influências que elas poderão aplicar aí na 1.1 beleza para começar a nossa Shang Li que é a personagem que está mais hypada eu achei a gameplay dela incrível ela se tornando fênix fazendo as penas de fênix lá a Shang Li ela vai beneficiar a equipe de fusão consequentemente vai mexer aqui na Xixi beleza e na Encore pelo kit dela também ela vai buffar supremo mais ou menos a vibe aqui da Enin então ela ficaria mais ou menos aquele lance da Enin só que ela trabalha também com vários tipos de ataque então é bem complicado usar algum buff vai usar ataque básico vai usar ressonância vai usar ataque carregado ela tem uma variedade muito boa para uma coisa mais genérica até mesmo Yan Yan ou então buff supremo igual a Shang Li ou até mesmo a Enin pode favorecer ela aqui também mas eu acredito que ainda nós não temos um combo tão OP para fortalecer a Shang Li como a Shang Li vai fortalecer a galera do fuso igual a Enin não tem um combo tão OP para ela e a Shang Li também vai parecer a Enin só que de espada ao contrário da Enin que é em longo alcance mas eu acho que ela vai ficar aqui talvez eu tenho expectativa que a Enin possa ser melhor talvez não isso vai depender da conta porque a nossa porque o que acontece os combos é tudo errado porque a Enin bufa dano elétrico e supremo e o supremo do Calcharo não causa dano enquanto a nossa Shang Li também bufa supremo e a Encore que é a personagem 5-3 da fusão também o supremo dela é pior do que o do Calcharo então tem esses lances aqui também dos dois então o combo o ápice de bufar dois personagens muito bom vai para os personagens de 4 estrelas igual a Xixia com a Shang Li e também nosso Yan Wu com a Eling então não temos ainda um personagem de 5 estrelas para aproveitar de todo o bônus que as nossas personagens de 5 estrelas vai oferecer a Eling ela tem aquela vantagem de causar dano fora de campo porém a Shang Li ela causa mais dano em campo também que a Shang Li devido que as ataques dela tem um set skill um move set de causar mais dano em campo e a Eling vai compensar o pouco dano que ela aplica em campo para causar um dano extra quando os inimigos estiverem fora de campo qual que é a diferenciação que você mais vai ver da Eling com a Shang Li além dos óbvios elementos que vão bufar também respectivamente os próprios elementos é que a Eling ela vai se tornar uma personagem mais de longa distância e dano fora de campo enquanto a Shang Li ela vai entrar em campo vai causar dano principalmente em mais alvo único fazendo com que principalmente para eliminar a boss por exemplo ela seja mais benquista porque o dano dela é mais centralizado do que o dano espalhado da Eling e normalmente a gente quer mais isso causar um dano mais centralizado no endgame principalmente para boss e ela como uma sub-DPS não que ela tem um range muito horrível igual a da Danji mas também não é grandes coisas também além da Shang Li tem uma movimentação às vezes ela dá um ataque com um hitbox de 360 graus então ela tem essa vantagem de movimentação e de ter um hitbox mas não tão para frente igual é por exemplo a nossa amiguinha Danji por exemplo ou até mesmo a Yanyan e ela tem uma movimentação na hora que ela vai atacando também podendo se esquivar ou ficar mais distante de outros inimigos e é por isso que eu acho que ela vai ser um pouquinho melhor do que a nossa Shang Li ainda eu acho que o J1 possa ser melhor? não sei eu acho que ainda porque aquele lance na DPS é principal mas enfim a G.C. ela vai trabalhar muito a G.C. é uma incógnita galera assim eu fiz o vídeo dos spoilers dela eu fiquei muito confuso no kit da G.C. mas está aqui o que eu não entendi no kit da G.C. a habilidade de troca dela pelo que eu entendi na habilidade de troca dela você vai poder fazer duas trocas ao mesmo tempo e o que isso quer dizer caso seja isso mesmo porque eu ainda não vi eu só vi o showcase de movie set eu ainda não vi ela jogando com outros personagens no momento que eu estou gravando esse vídeo o que que acontece a G.C. parece que vai ser aquela personagem que você vai ter muita troca sabe ela vai ativar uma troca e imediatamente você poderá fazer uma outra troca que muitas vezes é da própria G.C. que vai ter um dano extra no seu ataque de entrada ela tem habilidades dela que você libera de aumentar as 50% do dano de entrada dela caso não seja alterado todo o kit spoilado que eu citei para vocês então é muito enigmático porque vai ser uma mecânica de gameplay de muitas trocas você fazer uma troca atrás da outra você vai ativar dois buffs então imagina que você está com a G.C. aí do nada você pega somente a Yan Yan para voltar para G.C. e receber o buff de energia extra você pode fazer isso eu não sei se pode fazer no caso o que você está com a G.C. você vai pegar aqui por exemplo a San Juan e da San Juan você já vai para um calchar se a troca vai poder vai poder fazer esse kit de não voltar para G.C. e sim mudar para outro personagem eu acho que sim então seria mais ou menos essa vibe pelo que eu entendi da G.C. e se for isso mesmo eu acho que a gente vai ter grandes combos só para jogadores que vão saber de montar combos de troca e eu tenho a expectativa que talvez embora eu tenha gostado mais da Xang Li ela possa ser a melhor personagem do game talvez se isso for verídito mas ela não buffa ninguém então embora o buff por exemplo ela fica uma coisa mais Yan Yan meio genérica sabe que talvez você poderia fazer mais questão de um buff mono elemental montar uma equipe mono elemental e tal e é isso aí ela poderia ficar aqui aqui atrás saco é um pouquinho difícil dizer mas a longo prazo ela caso seja essa mesma estratégia da G.C. na medida que for lançando novos personagens novas habilidades de intro ela tende a só crescer né porque vai vir combos mais forte e vai poder criar combos de intro ou skill aí também eu acho isso fantástico então eu acho que ela poderia ou ser aqui ou se essa habilidade não vingar ela poderia ser aqui que tirando isso ela vai ser um personagem muito voltada para o DPS mesmo o destaque dela é ficar ativando habilidades de intro mas obviamente G.C. e Shangli vocês podem ignorar onde elas estão aqui também porque é somente para bater um bate-papo mesmo né já ampliar a nossa mente referente aos personagens mas eu preciso ainda de ver gameplays delas para conferir ainda algumas informações como o ataque aprimorado da Shangli como por exemplo essas habilidades de troca da G.C. se realmente fazem sentido se realmente vai ser quebrado ou não mas de qualquer forma é isso tá galera esse aí então eu acho que poderia ser aí a minha checklist dos personagens que eu mais curti e se vocês quiserem trocar aqui também é só tirar e ficaria assim a minha experiência com os personagens que eu joguei aqui no Whipering Waves o que que você subiria e desceria deixe aí nos comentários gostaria de saber também um pouquinho da sua experiência porque aqui foi a minha experiência na medida que eu fui upando e testando os personagens as suas gameplays e se vocês gostaram dessa temática de bate-papo e de vários personagens uma coisa mais genérica eu também já tenho outros dois vídeos que eu postei aí essa semana melhores combos de skill de saída eu dei uma avaliada aqui um pouquinho uma resumida nesse vídeo porém nesse aqui eu vou dar uma explanada bem maior inclusive já e comento um pouquinho mais sobre isso mas focado apenas em alt skill e a outra é as melhores equipes que eu consegui identificar aí na internet e também que eu pensei para contribuir aqui com vocês se vocês não viram esses dois vídeos eu vou deixar aí nos cards que é um vídeo mais parecido com essa checklist comentando aí sobre vários personagens uma coisa mais de bate-papo beleza? vou ficando por aqui e até o próximo vídeo fui